Olá, eu sou Andréia Moraes e mais uma segunda-feira estamos aqui para falar sobre o sucesso é ser você. E hoje nós vamos refletir sobre os momentos e as escolhas da vida. A vida afinal é feita de escolhas. E o que aprendemos com essas escolhas e com esses momentos vividos? Conta para mim. Fala aí, pergunta para você. Qual a reflexão que você leva da vida, dos seus aprendizados, das suas escolhas? Vamos lá, busca lá na memória. Para a gente respeitar a nossa história, nós precisamos saber de onde viemos. Para onde queremos ir, o que vivemos, os momentos alegres, os encontros que tivemos. Será que esses encontros foram casuais? Ou será que esses encontros trouxeram aprendizados? Trouxeram decepções? Mas tudo na vida é aprendizado. Tudo depende do ponto de vista, como você enxerga aquele momento, aquela situação, aquele encontro. Quando você está antenado, observando a vida, vivendo a vida, vivendo o momento, você aprende e observa tudo de bom que a vida tem para te dar. Até os momentos ruins, sim, eu costumo dizer e falo com muita frequência, nos momentos ruins, são os momentos em que mais aprendemos. Por quê? Porque nesses momentos, são os momentos em que precisamos e escolhemos ficar quietinhos. E assim, a gente pode meditar, refletir, repensar sobre nossas ações, sobre o que nos levou a passar por aquilo. Com certeza, foram as nossas escolhas. Escolhemos certo ou errado? Ou era a escolha que deveria ter? Precisava passar por aquilo? Ou poderia ter feito um outro caminho? O que você prefere? Olhar o momento como aprendizado? Ou lamentar o que não foi feito? Eu sempre escolho por aprender pelo momento vivido. Seja ele de alegria, seja ele de tristeza. O importante é estar atento para as mensagens que a vida tem para nos dar. A vida nos mostra e nos ensina diariamente, desde o momento que acordamos. Mesmo que pareça ser tudo igual, tudo depende de como você enxerga o momento. Que foco você dá para a situação? É assim? É a vida. Então, quero que você escolha o seu momento de viver. Viver da melhor maneira possível. Aprender tudo o que for necessário para se formar e ser ainda mais exclusiva. Porque a exclusividade depende das suas escolhas, da sua vida, do que você decidiu fazer. Por isso te torna exclusivo. Escolher ou não uma situação. Só você vivenciou. Só você aprendeu e enxergou com a situação. Então, essa vida é exclusivamente sua. Por isso eu digo, somos exclusivos sim. Mas não somos melhores do que os outros. Nem tão pouco piores. Temos nossas qualidades e defeitos. E vivemos da melhor maneira que pudemos viver. É assim que você faz? Então, comece a fazer agora. Viva a sua vida da melhor maneira possível. Seja um doador de vidas melhores. Sim. Doador de vidas melhores. Porque quando você escolhe fazer o que gosta. E vive a vida da maneira certa. Observando e aprendendo sempre. Certamente. Você terá muito a compartilhar. Do seu aprendizado. E com o seu olhar. De vida. Para uma vida melhor. E assim você espalha momentos felizes nas outras pessoas também. E com isso traz ainda mais alegria para você. Mais felicidade. Porque é o que nós desejamos nessa vida. Sermos felizes. E tudo isso só depende das suas escolhas. Só depende de como você vive cada momento vivido. Tal recado dessa semana. Espero que você semana que vem na segunda-feira. Estamos aqui novamente com mais um sucesso. É ser você. Gostou? Então deixa sua curtida. Lembre de compartilhar com quem precisa. Faça sua inscrição se ainda não é inscrito. Ativa o sininho para sempre ser lembrado quando o conteúdo novo chegar. E eu espero você. Segunda que vem, hein? Não esqueça. Beijo!